Segura cabra, essa é pesada, será que a bicha é bruta? Olha o tamanho, será que o cabra é bom de pesca? Eita, esse cara tem axé, viu? Quando a bicha não está comendo na massa, tem que pegar na lambada, olha o tamanho, dá uns 3 kg aqui Esse cabra tem axé Olha aí rapaziada, olha o tamanho da menina, olha a altura, peripécia Espera aí, espera aí, espera aí que eu vou pegar ela no colo, espera aí que eu vou pegar ela no colo Pega ela no colo, pega ela no colo Calma devagarzinho Calma que eu vou pegar ela no colo Olha isso Será que a bicha é grande? Ó, do rabo, um, dois, três, três palminhos do rabo da bichona, olha Rapaz, tá maluco Rapaziada, a cesta tá aí, hein, cesta hein, ó Cesta tá aí, hein Isso aqui não tá tão zoado não, isso aqui tá com as escamas boas ainda Olha, ó, da cabeça, ó Um, dois, três palminhos, três palminhos, três palminhos, três palminhos e uma chave Sexta, hein, cinco, seis Olha o Ed pegando uma tainha aqui Opa A menina aí Bonito hein É isso aí Olha o Cício aí Olha o Cício aí Matador Olha moleque Olha lá Dá para ver a bicha nem na água Olha lá Bem aqui Pegou na pontinha Pegou na rabeta dela Pegou na rabeta dela Lambada Esses são meus alunos Esse meu aluno mais velho É o perigo Eu não, eu sou o mais fraco que tem Esse aqui é fraquinho, não pega nada Mas esse aqui Pegou bem na rabeta dela Bicha não tem um machucadinho Bonita Está boa para a panela A passadeira está boa Essa aí já vale uns 25 reais Essa daí Essa aí já vale uns 25 reais E aí Cício Eu vou dar uma ponta do cu dela Olha 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 Que bicha bonita Dá uns Dá uns dois palmos e pouco Eita E aí Cício É moleque E aí Vagnão Olha Olha Pegava dessa já na macinha Olha Olha Eita Na lambada Na lambada Não é só na macinha não Gastar dinheiro com a macinha Para quê? Tem que o cara pega Sem cara E você está caixando Né? O O